Se eu disser que acabou Não quero ser, só volto na estante Só volta a ser como era antes Se importa, eu só fui importante Porque hoje não sou mais Me assumiu e tá assim distante Você era melhor como amante O nosso calor era de dar inveja no sol O nosso amor superou os amores de antes Não quero ser, só volta na estante Comigo! Só volta a ser como era antes Se importa Se importa Eu já fui importante Porque hoje não sou mais Me assumiu e tá assim distante Você era melhor como amante Hoje não sou mais Me assumiu e tá assim distante Você era melhor como amante Você era melhor como amante Você era melhor como amante